E a TV Record Paulista foi homenageada hoje em Botucatu na entrega do prêmio Amigo da Fazenda Lajeado. Na solenidade que aconteceu no Museu do Café, a diretoria da Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp entregou 43 certificados a empresas e pessoas que colaboram diretamente com o projeto de revitalização da fazenda, que existe desde o final do século XIX. Além de ser considerada patrimônio histórico de Botucatu, a Fazenda Lajeado abriga desde a década de 70 o campus de ciências agrárias da Unesp. A TV Record Paulista foi representada pelo supervisor comercial Márcio Douro. Este é o terceiro ano consecutivo que a emissora é homenageada. Neste período, a Record mostrou para o Brasil o trabalho da Fazenda Lajeado em favor da cultura, educação e a preservação da história do interior. A última reportagem foi feita em julho deste ano. O repórter Egberto Caliani mostrou uma exposição com ninhos de pássaros brasileiros. Papagaios e tucanos aproveitam casas de cupim. Alguns preferem a agitação da cidade grande, como este pardal, que fez um ninho no suporte de um semáforo. A mostra foi inspirada no livro Berços da Vida, Ninhos de Aves Brasileiras, dos fotógrafos Dante Puzetti e Silvestre Silva. A Vida, Ninhos de Aves Brasileiras